Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do canal Edmilson Marquinhos Invenções Hoje já preparei aqui toda a ferragem para receber a pintura Está todo protegido aí com os arcão E hoje vou iniciar aqui por baixo, como eu não tenho experiência nenhuma com pintura Vou programando aqui para melar de pinta Não tenho pistola, mas vou improvisar com essa gambiarra aqui que eu fiz Tentar aqui por baixo, se der certo eu continuo Se não, aí eu vejo outra saída Mas a princípio vai funcionar A quinta que eu estou usando, vou pegar aqui A quinta que eu vou usar esse preto brilhoso Vou usar um fosco, mas depois, se eu querer fazer marca, fazer propaganda de marca Daqui eu vou tentar ver se dar certo Daqui a pouco eu mostro o resultado, caso venha dar certo Está aqui, todos preparados Se der certo, entre em contato